Oi, oi janelinhas! Oi, oi janelões! Tá começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Rizô! Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thayne, mas você pode me chamar de Thay. Meu nome é Gabriele, mas pode me chamar de Gabi ou de Gabi. E no vídeo de hoje tem receita de slime. Slime de detergente e pasta de dente. Sem cola! Sem borax, sem goma, sem amido de milho, sem um bocado de coisa com coisas que você tem em casa. E falar nisso, você que tá aí na sua casa ou em qualquer lugar assistindo esse vídeo, que aparecer aqui, que é o seu comentário na tela pra todo mundo ver, é fácil demais. É só comentar no nosso Instagram, na nossa fanpage. Nada de detergente, hein, gente? É comentar na foto! Comenta lá e torce para a produção selecionar o seu comentário. E agora eu vou selecionar um vídeo top pra vocês, slime de detergente! Passar de dente, partir receita! Agora a gente vem começar a nossa receita de slime de detergente e pasta de dente, gente. Já vou começar colocando o nosso amigo detergente. Não importa a marca, tá, gente? Pode ser qualquer marca aí de detergente. Algumas colheres de detergente. Eu tô usando detergente transparente, mas vocês podem utilizar detergente com cor, tá? Pode ser rosa, pode ser verde, não importa a cor. Já foi a primeira colher. Essa é a segunda. Terceira. Quarta. E quinta colher. Se a gente perceber que precisa de um pouco mais de detergente durante a receita, a gente acrescenta um pouco mais de detergente aqui dentro, tá bom? Tá aqui o detergente, olha, gente. A textura do detergente. Agora eu vou acrescentar a pasta de dente. Essa daqui é que eu tô... Que eu vou utilizar. Não importa a marca também, tá? Pode ser qualquer marca. E não importa a cor. Essa daqui é toda branquinha, ó. Vou acrescentando a pasta de dente aos poucos. Já tá aqui no finalzinho, né, da pasta de dente. Vocês estão vendo? Eu não vou utilizar a pasta de dente inteirinha pra fazer, né? A gente vai acrescentar aos poucos a pasta de dente. E vai misturando, gente. Ó. Então os pedacinhos aqui de pasta de dente, vocês conseguem aí notar, né? Tem uns pedacinhos, a gente vai misturando tudo direitinho. Vai virando uma pastinha, galera. Gente, o detergente ajuda a slime a render bastante. Ó. E ajuda também a slime a fazer uma textura bem legal. O detergente ficou todo branquinho por conta da pasta de dente. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de pasta de dente. Como eu disse, a gente vai acrescentando aos poucos. É uma receita econômica porque a gente não precisa utilizar tanto ingrediente. Ó. Já temos aqui uma pastinha bem consistente, olha, gente. Galera linda, se vocês gostam de slime. Receitas de slime que são caseiras, sem cola, sem massa EVA. Vocês podem clicar aí nessa bolinha, tá? Onde vocês vão direto na nossa playlist. Onde tem vários vídeos de slime que a gente ensina a fazer slime sem cola, sem massa EVA, sem nada. Sem cola, sem nada, sem massa EVA. É só clicar nessa bolinha branca, que é o nosso card. Eu vou colocar uma massinha, essa massinha aqui. A gente tem um vídeo que a gente ensina a fazer massinha caseira. Vai aparecer aí no card. É só vocês clicarem no nosso card. E vocês vão direto pra esse vídeo. Não sei se eu cortei esse negócio aqui certo. Tô utilizando uma tesoura sem ponta, tá, gente? Pra cortar. Se não tiver muita habilidade com a tesoura, pede alguém que tenha habilidade. A massinha que eu tô utilizando é amarela. Pronto. A gente vai misturar isso aqui tudo, gente. Já tô sentindo o cheiro de slime refrescante aqui. Olha! Agora eu vou colocar só um pouquinho de detergente. Coloca um tom aqui de uma colher generosa de detergente. Eu fui no olhômetro, tá, gente? Vocês veem aqui que eu não utilizei colher. Eu fui no olhômetro. Mas tem que tornar aqui de uma colher generosa de detergente. Muito legal essa slime. Porque a gente nem precisou utilizar ativador pra fazer ela, gente. Vocês viram, né? E ela ativa super rápido. O cachorro da vizinha tá latindo. Não sei se vocês estão ouvindo. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de pasta de dente. Só mais um pouquinho. Porque eu quero que fique uma slime bem refrescante. Porque eu gosto muito quando a slime fica assim com uma refrescância. Adoro, gente. Adoro. Amo. Agora a gente mistura tudo. É isso, né, galera? Olha só. A textura da slime ficou incrível. Ficou bem refrescante. E uma dica que eu vou dar pra vocês é... Quando for guardar a slime, gente? Quando vocês forem guardar a slime, coloca ela em um recipiente bem fechadinho, tá bom? Porque se vocês não fizerem isso, ela vai endurecer. A massa VA, ela endurece. Se ela ficar tendo muito contato com o ar. Então, vamos lá. Música Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, que não use ativador, que é rápido de se fazer e que a slime ativa na hora. Até o próximo vídeo, dá like e compartilha.